Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de pancadaria porque vamos de Dragon Ball FighterZ novamente aqui no canal. Já trouxe, né? Já trouxe não. Eu já trouxe alguns vídeos pra vocês aqui desse game que saiu aí em janeiro, dois meses atrás, no qual não só o mundo inteiro ficou apaixonado pelo game como obviamente faço parte deles também. Cara, que jogo legal! E hoje, dia 28 de março de 2018, né? A Bandai disponibilizou a primeira DLC de personagens porque quando o game saiu, né? Todo mundo já... Uma das coisas, né? Que o pessoal criticou e tal foi a questão de ter poucos personagens. Mas a Bandai não é burra, né? Lógico que ela fez isso pra estar lançando futuramente em forma de DLC. Eu tenho a Season Pass, né? Fighter Pass, acho que é o nome. Então esses personagens vieram aí pra mim logo que lançou a DLC. Mas pra quem não tem, vai estar gastando aí, se eu não me engano, 20 reais cada personagem no Xbox One e 15 reais no Playstation 4, tá? Os dois personagens icônicos da franquia, Bardock, o pai do Goku, né? E também o Broly, aquele super saiyajin lendário, ultra bombado motherfucker. E hoje vamos experimentar aí os dois, né? No modo arcade pra ver qual é que é, se são legais mesmo ou não. Se vale a pena, vocês vão decidir no final, beleza? Então, desde já, peço a vocês que, se não conhecem o canal, se não viram ainda nada de Dragon Ball FighterZ aqui, vai lá, dá uma espiadinha rapidinho, maroto, tá? Se já viu, bora lá com a gente. Aqui, galera, a primeira coisa que já deu pra perceber, né? Logo que a DLC foi disponibilizada, é que... Bom, aqui, pra quem não sabe, essa é a área de... Como é que eu posso dizer? É aqui que você vai encontrar com outros jogadores, tá? Tem um nome, eu acabei esquecendo. É aqui que você vai encontrar com outros jogadores, você vai poder interagir com eles, jogar a partida de ranking, versus, o modo história, o arcade, enfim. E você tem aí um nickzinho, um bonequinho, né? No qual você... é o seu personagem. Aqui, então, se eu for em personalizar, selecione um personagem inicial. Já dá pra ver que liberou pra gente o Broly, olha aí. É mó da hora, né? E o Bardock. Então, eu vou escolher o Broly. Beleza? Olha lá. E vamos lá, então, no modo... Arcade. Depois eu vou tentar também fazer aí um... O modo ranking, né? Online, pra apanhar um pouco. Certeza que eu vou tomar uma sova, mas é divertido de qualquer forma. Bom, logo, então, que a DLC é disponibilizada, você compra os personagens ou tem a Season Pass, você vai ver, olha aqui, ó. No seu canto esquerdo, vai ter o Bardock. E no canto direito, o Broly. São esses dois personagens. Como você tem que escolher três, né? Então, eu vou pegar aqui um... Sei lá, uma... O Vegeta. Caso eu precise. Vamos pegar o Percurso Espaçonave com Gravidade Extrema. Não é tão grande, não é tão fácil também. Eu acho que vai dar pra gente sentir um pouquinho qual é que é de cada um. Os comandos, né, de todos os personagens são os mesmos. Então, eu acredito que você não precisa ter um tempo pra ficar treinando, nada não. Não precisa. Então, vamos lá. Olha que da hora, velho. Meu. Os traços desse jogo é demais, cara. O Bardock, né, ele apareceu aí num filme, né, contando a história dele, na luta dele contra o Frieza pra salvar o planeta que no final foi destruído pelo Frieza. Só que na hora da morte, ele teve uma visão do futuro. onde ele via o Goku, seu filho, ainda neném, né, na época, derrotando o Frieza. Então, por isso, ele morreu feliz, digamos assim, né. Então, vamos lá. Vamos testar o Broly. Olha o tamanho disso, cara. Vamos testar o Super já, né. Oxi. Ô, louco! Caraca, mano. Uma bolinha desse tamanho chegou lá. Pou! Da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos lá. Caramba, velho. Puxa uma máquina. Perfeito. Já acabou? Muito louco, velho. Muito louco, velho. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É claro, dei esse cacete todo aí, porque eu não tô pegando aí um... um arcade muito difícil, complicado, né. Mas depois no online, com certeza, eu vou apanhar. Normal. Já deu pra sentir um pouquinho. um pouquinho dos dois, e o negócio é bravo. Já deu pra ver que os caras são nervosos. Então, vamos lá. Caraca. Cara, o Broly é muito bruto, cara. Ele é muito bruto. Olha isso. Caraca. Assassino, cara. Assassino. Muito bom, muito bom. E o Bardock não fica atrás, né. Até agora estamos indo bem. Vocês viram ali o ranking S, né. Ranking S é que você tá... Estourando no norte. Mas aqui... A coisa começa a mudar. Que... Nesses personagens... Que o negócio fica feio. Liga. Vamos lá. Que... Não deu para o céu dessa vez. Cara, que dupla, velho. Que dupla. Para mim. Não... Falei que nessa galera aqui a coisa começava a ficar. Vai ficar um pouco mais feia. Tentar dar o super dele... Ah, pegou! Olha lá! Ele vira um Super Saiyajin também. Nossa, que destruição, velho! Já era! Eu sei que as lutas são muito rápidas, né? Pra quem não tá acostumado, principalmente com o jogo, mal consegue acompanhar o que tá acontecendo. Mas pra quem tá acostumado, espero que vocês estejam gostando. Porque eu tô curtindo demais, demais, demais. São ótimos personagens. O Broly tem um problema, que como ele é muito grandão, né? Os personagens que são pequenininhos, quando ele vai dar o golpe, não passa por cima da cabeça. Já deu pra perceber isso, né? Contra o Gotenks ali. Mas fora isso, quando pega, sai de perto, filho. É que nem apanhar surra de gato morto até o gato mear. Vamos lá! Ah, pelão! Olha! Putz! Não vai pegar. Pegou! Putz! Uma hora pra você entrar, hein? Tomou! Muito bruto, cara. Muito bruto, cara. Perdi, cara! Filho da mãe. Nossa! Tomei. Cara, adorei esse golpe, velho. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Sim! O que é o que você está fazendo? Não, não, não! Eu acho que está com uma jovem! Não, não, não! Não, não, não! Se você quiser, eu quero fazer. Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Pô, tá morrendo. Dessa vez ficou pro backup, né? Pro Vegeta. Certo. Os últimos do arcade que eu escolhi. Então vamos ver o que acontece. Eu sei que eu poderia, né, pessoal, ter falado um pouco... Falar da verdade mesmo, da história dos dois personagens novos. Mas eu acho que leva muito tempo e pra um jogo de luta acaba ficando um pouquinho maçante. Então vocês procurem aí no YouTube, né, o filme do Bardock e o filme do Broly. Só procurar por isso e vocês vão encontrar. E vale a pena lembrar que o Broly, ele tá em mais que um filme. Eu acho que ele tá em dois filmes, se não me engano. Putz, me pegou ainda, cara. E aí, eu acho que ele tá em dois filmes. Pegou! Pegou! Nossa, que delícia, cara! Que da hora, velho. Eu me empolgo demais, tá muito bom. Putz, tomei. Nossa, caralho. Putz, perdi o Broly. Caraca, mano. O Super dele, ele demora muito, cara. Ele energiza primeiro, né. Tava quase, velho. Tava quase. Vai sobrar pro Vegeta de novo. Caramba. Já era. Legal, cara. Legal. E aí? O que vocês curtiram? Legal, né? Muito massa. Muito massa. Beleza, cara. Terminamos aí o modo arcade. Testamos bem os dois personagens, né. E agora, vamos arriscar. Vamos arriscar aí uma batalha online. Só pra ver a sova, cara. Só pra ver a sova. É... Arcade eu jogo muito bem, porque é contra a máquina, né. Então... Mas... Contra... Voltar a salva. Mas contra outro cara, que já manja. E faz tempo que eu não jogo. Liga. Desde que eu fiz os vídeos, né, pro canal do jogo, eu não joguei mais. Então, agora, pra enfrentar um ranking, eu vou apanhar, mas vamos lá. É divertido. Aqui, na partida mundial, né, você pode jogar ranqueado, né, como eu falei. Ou casual, sem subir ou diminuir o seu ranking no jogo. Mas vamos jogar uma ranqueada mesmo. Força do oponente. Eu posso colocar igual a mim, ou mais forte que eu. Eu vou no mais forte que eu. Agora, vocês vão ver o que é o jogo de verdade, cara. Na boa. O jogo parece fácil. E, de fato, ele é. Porque, se você apertar só um botão, você vai dar trocentos... Ah lá, já apareceu alguém. Você vai dar trocentos combos, liga. Só que, maluco, tem muito nego viciado, cara. Que não deixa você levantar, tá ligado? E vamos lá. Então, quando aparece a partida gerenciada, você opta por sim, lutar. E tem que esperar o cara do outro lado aceitar também. Ah lá, tem um tempo pra isso, alguns segundos. Se o cara não aceitar, a gente vai ter que esperar o próximo. É, o cara nem viu ou não quis lutar. Então, vamos esperar o próximo aí. Olha o Freezer. Olha lá, já apareceu mais um. Zumbi 3000. Vamos ver qual é que é desse cara, hein. Aceita, mano. Aceita. Aceita pro povo ver, cara. Olha lá. Esse aceitou. Então, vamos lá. E por coincidência, o cara também tem um Bardock e também tem um Broly. Agora vocês vão ver como é, de fato, jogar com esses personagens. Porque, com certeza, esse cara treinou pra caramba. E, enfim. Seja o que Deus quiser. Bora. Bora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Caraca. Olha só. Olha só. Olha só. E olha só. Olha lá. Olha só. Então, olha só. Olha esses raios de luz. Me deixa. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Vocês estão vendo o que eu quis dizer? Olha isso, velho. O cara não deixou eu andar. Agora já era. Agora o cara não me larga mais, ó. Beleza. Pelo menos matamos o Broly dele, cara. Caraca, mano. Não me deixa. Já era. Sem chance, velho. Maluco. Sentiram o drama? Caraca, mano. Já era. Já tomei. Agora vai assim até o fim. Caramba, velho. Morri. Já era. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O cara que sova, não é não? Eu falo, cara. O jogo é muito divertido. Mas se você quer apanhar, se você quer passar nervoso, é você enfrentar o online ranqueado. É morte, cara. É morte, entendeu? Mas, enfim. Pessoal, se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, tá? E se possível, também comentar. Vamos interagir. Comentem aí o que vocês acharam aí do jogo e tal, dos dois personagens novos. Eu gostei bastante. Também não esqueçam de visitar os canais da galera da parceria. O pessoal aí que eu tenho como parceiro aí, aqui, dos alguns youtubers, né? E só nego fera. Então, na descrição do vídeo, vai lá, conheça que vocês vão gostar bastante. Não acabou. Agora, eu vou colocar pra vocês o final dramático, né? Quem conhece o jogo sabe que existe o Dramatic Finish, né? Final dramático e tal. Que são algumas cenas clássicas do anime adaptadas pro jogo. Por exemplo, o Goku, quando ele enfrentou o Frieza, né? A morte do Frieza lá em Namekusei. Quando você tá jogando com os dois personagens e o Goku, por exemplo, mata o Frieza, tem esse final dramático que mostra lá aquela parte do anime na versão do jogo. Então, eu vou colocar aqui todos os finais dramáticos desses dois novos personagens. E espero que vocês gostem também, beleza? Então, pessoal, se você tá chegando agora, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreve, marca o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de mais conteúdos iguais a esse, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Psss! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Me... 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 Kaka-Ross! Kaka-Ross! Fim it! Dad! Gohan! Win! Gohan! Gohan! Logo has no給 Howsan, блиn!